Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo de usados da semana, o segundo do ano de 2023. Eu já estou agora com a minha agendinha nova e vou contar pra vocês tudo o que aconteceu na minha semana, na minha primeira semana do ano e todos os perfumes que eu usei. Já vou adiantando que eu não fiz muita coisa essa semana não, tá gente? Eu fiquei muito mais tempo em casa porque eu tirei uma semaninha de recesso e resolvi, sabe, dar uma descansada e não me preocupar com muita coisa, sabe? Só ficar mais curtindo a casa, assistindo Netflix, essas coisinhas. Mas vamos lá porque a gente tem esse compromisso todo domingo. Então na segunda-feira eu comecei a semana usando o Intense Peach da Nuanciello, que é o inspirado no The One de Dolce & Gabbana e ele é muito parecido. Esse perfume é perfeito, perfume elegante, maravilhoso, esse pêssego com esse fundo amadeirado que ele tem. É um dos perfumes mais elegantes da Nuanciello, com certeza. Esse aqui, olha só o tanto que já está abaixado. Esse perfume é simplesmente maravilhoso e é um dos que eu quero ter novamente aqui na coleção, depois eu vou repor. Então nesse dia eu acordei umas oito e meia da manhã, tomei um banho maravilhoso, alimentei os animais, aí eu fiz café, tomei café, botei um frango na cerveja para fazer para o almoço, fui ajeitar as coisas da cozinha. A minha irmã só chegou aqui perto da hora do almoço porque ela tinha passado a noite acordada com a cachorrinha dela que estava meio agoniada. A cachorrinha dela tem 17 anos, já está bem velhinha, então assim, ela ficou meio passando mal durante a madrugada. A Gabi voltou para casa porque ela estava na casa da Thay, veio aqui e curou um... curou. Fez o curativo da abobrinha, da porquinha da Índia dela, depois ela voltou para a casa da Thay. Aí quando foi mais ou menos umas três e meia, a minha mãe e a minha irmã saíram com o Deco, levaram ele lá no hospital para fazer um eletrocardiograma, exame de rotina, nada demais, o Deco está ótimo. Deixa eu ver mais, de noite eu fiquei em casa assistindo uns Netflixinhos e tarará. De tarde, o perfume que eu usei foi o Granata, da Tera Cosméticos, que é o inspirado no Flower Bomb. Minha gente, e eu vou dizer uma coisa, eu tenho a miniatura do Flower Bomb, que inclusive foi o primeiro perfume que eu usei em 2023, logo que eu amanheci o dia, né? No dia primeiro foi o primeiro que eu usei. Mas eu vou dizer uma coisa, aquele Flower Bomb, o original que eu tenho, não é nem um terço da potência desse daqui. Esse daqui é como eu fiz o vídeo dele, parece que aquele Flower Bomb, ele é como se fosse tipo um suco feito com água, e esse aqui é o mesmo suco feito com leite. Então esse perfume é quase que um Flower Bomb vitaminado. É muito potente esse perfume, muito, muito bom. Então entre o Flower Bomb e o Granata, em matéria de cheiro, projeção, fixação, tudo, o Granata se sai melhor. O Flower Bomb a gente fica querendo ter muito por conta do apelo visual, né? Mas em questão de desempenho, tudo isso, o Granata, ó. E olha que é assim, você vê um contratipo, às vezes se superar, conseguir superar o original, é porque o negócio é muito bom, né? Pelo menos pra mim, eu prefiro mil vezes o Granata. Tem gente que prefere o Flower Bomb e tá tudo bem. E para dormir, o perfume que eu usei, não foi nenhum perfume, foi um olhinho, que é o Kama Sutra. Esse é um, é tipo um olhinho místico, assim, perfumado. Eu comprei esse daqui num stand que tinha lá no Parque Shopping, aquelas feiras, como é que chama? Esotéricas. Ele é delicioso, é delicioso. Ele é um cheiro bem almiscarado com aquela coisa meio de incenso, sabe? Com umas especiarias. Nossa, ele é uma delícia. Maravilhoso esse daqui. Ele é bem suavezinho, sabe? Fica bem rente a pele e tal, como é um olhinho. Bom, isso foi o que aconteceu no dia 2. No dia 3, eu acordei às 4 horas da manhã. E aí, eu fiquei enrolando até umas 5 e meia. Aí, depois eu levantei, alimentei os animais, fiz café, fui pra sala. Aí, fiquei um pouco vendo um pouco do jornal. Aí, depois, coloquei uma musiquinha relaxante na televisão. Deitei no sofá e apaguei até mais ou menos umas 8 e meia, 8 e 40, que foi a hora que a diarista daqui de casa chegou. E pronto. Aí, deixa eu ver. Comecei a terça-feira usando o I Love Love da Moschino. Esse perfume é muito parecido com o Light Blue, só que bem mais levinho. Mas o cheiro dele é muito parecido. Quem gostar do Light Blue, com certeza vai gostar desse. Só que esse é aquela versão, quase um body splash do Light Blue. O Light Blue, ele fixa muito mais na minha pele e esse daqui, ok. Eu coloquei esse perfume, era o quê? Umas 9 horas da manhã, 9 e meia. E acho que ficou comigo até meio dia, meio dia e pouquinho. O que tá tudo ok. Porque eu tava em casa mesmo, não ia querer muita coisa. À tarde, o perfume que eu usei foi um da Avon. Que é esse daqui, Love You A Touch. Eu acho esse daqui até mais gostoso do que o Love You, o tradicional. Eu sinto muitas flores vermelhas aqui. É como se tivesse framboesa, não sei, ameixa, morango. Sabe, frutas vermelhas com um toque floral. Ele é delicioso, gente. Delicioso. Só que ele tava bem guardadinho ali. Aí eu achei ele, eu digo, ah, vou colocar ele pra uso. E ele é uma delícia e fixa bem. Ele, eu acho que eu apliquei esse aqui, era o quê? Umas... Era antes de duas horas. Foi antes de duas horas e ele ficou comigo, acho que até umas 6 e meia, 7 horas da noite. Que foi a hora que eu tomei um banho e troquei o perfume. E aí, o perfume que eu coloquei à noite foi Black Opium. Esse é o outro parfum. Acho lindo isso, né? Com esse preto brilhoso, essa brincadeira da sombra com a luz. Ele é lindo. E ele é uma delícia, gente. Esse cheiro do café, com o cacau. Ele é, como é que eu digo, é inebriante. É viciante. É sexy. Ele é incrível. E esse perfume é uma delícia. Uma delícia. Fazia um tempo que eu não usava e foi ele que eu usei. Aí, o que mais que eu resolvi? Resolvi tirar uns dias de recesso, né? Então, essa semana eu só ia gravar esses usados da semana. Agora, também, em compensação, a partir de amanhã, durante essa semana toda, a gente vai ter vídeo todos os dias. Então, vai ter vídeo amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, na outra semana, a gente já volta com a programação normal. Então, vídeos às quartas, sábados e domingos. Mas, essa semana, todos os dias vai ter vídeo. Aí, eu assinei o pay-per-view do Big Brother, né? Que eu quero assistir. Porque a gente, desde o primeiro Big Brother, a gente sempre assiste pay-per-view. E esse ano não seria diferente, né? Vamos lá, dia 4 de janeiro. Acordei às 7h30, porque eu ouvi o Deco levantar. A minha mãe já estava acordada, já tinha feito café. Só que aí, ela e o Deco voltaram pra cama e a bonita aqui ficou acordada. Porque uma vez que eu acordo, já era. A Gabi e a Thay tiveram que voltar pra casa, porque a abobrinha, a porquinha da Índia de Gabi, estava, novamente, tendo aquelas crises com a coceira dela. Ficava se revirando aquela coisa. Aí, Gabi veio pra cá. Montei o roteiro de gravações pra essa semana que vem. E não mais foi isso. E o único perfume que eu usei o dia inteiro, na quarta-feira, foi o Manifesto. Usei ele pela manhã e usei ele de tarde pra de noite. Então, o único que eu usei foi ele. Pra mim, a melhor baunilha que eu já senti em perfume. Eu acho que nem o Bare Vanilla tem uma baunilha tão perfeita. Esse perfume é incrível. Eu não sei se ele tá descontinuado, gente. Porque muita gente tá falando aí que ele tá descontinuado, mas eu não tenho certeza, não. Mas esse daqui eu já tenho... Caramba, tem muitos anos. Eu comprei ele com Alexandra Antolini. Nossa, muito tempo. E faz... O quê, meu Deus? Isso foi o quê? 2012? Eu acho que tem mais de 10 anos que eu tenho esse daqui, viu? Esse perfume. Esse perfume tá comigo, ó. Bota tempo. E foi o único que eu usei na quarta. Na quinta, eu acordei às sete e meia da manhã, tomei um banho maravilhoso, alimentei animais, temperei a carne do almoço, tomei café, fui arrumar o quarto. De tarde, as meninas foram trabalhar e eu fui com a minha mãe no hospital fazer o eco-cardiograma do Deco. E deu tudo ok. Aí eu e o Deco pegamos depois um Uber pra casa. Minha mãe saiu pra resolver as coisas dela. Quando a gente chegou, as meninas já estavam aqui e de noite a gente ficou de boa. Pronto, foi um dia bem sossegado. Comecei a quinta usando o Ecos Frescor de Pitanga. Tava um dia extremamente quente, abafado. E eu só queria alguma coisa leve e bem tranquila. Então, assim, esse perfume, pra mim, ele é sensacional. Principalmente se você coloca ele depois de banho. Parece que você tá com aquela sensação prolongada, sabe? Do seu banho. É muito gostoso. Então, eu comecei a quinta-feira com ele. De tarde, pra ir ao hospital, eu fiz uma misturinha. Primeiro, eu coloquei o M Plus, que é o Molecule One com o Patchouli. Esse daqui foi um dos novos da linha Eccentric Molecules. Só que eu coloquei ele misturado com o Molecule One. Na verdade, pra quem não tá entendendo nada do que eu estou falando, existem algumas linhas com essa casa. Essa casa se chama Eccentric Molecules. E eles têm a linha dos Molecules, que são essas aqui. Tem a linha dos Eccentric, que são os perfumes completos com a molécula que tem aqui. E agora, eles estão lançando essa nova linha, que é o M Plus, que é a molécula que tem aqui, mais alguma nota. Então, só tem o ISO é Super aqui, nesse de cá, no Patchouli, que é esse daqui, ó. O Molecule One. Vamos lá. Explica, Cátia. Senão vai endoidar a cabeça do povo. Molecule One é a molécula 1. Então, esse daqui só tem álcool, água e o ISO é Super, que é uma molécula que imita o cheiro do cedro. Pronto. Só existe isso nesse perfume. Não tem nota de cabeça, de coração, de base. Não tem aquela coisa de acordes, isso, daquilo, outro. Não. É só a molécula do ISO é Super. E esse daqui, o M Plus, ele pegou a molécula do ISO é Super, que já tem aqui, e adicionou o Patchouli. Pronto. Então, só tem isso. O que você sente com esse perfume? Um cheiro super canforado, por conta do Patchouli, que ele tem esse cheiro mais herbal, uma coisa assim, mais... Parece terroso, sujo e tal. E o cheiro do cedro, que tá aqui. Então, você sente uma coisa muito amadeirada, um perfume que chega a ser até um certo ponto aveludado. Esses dois perfumes são perfumes que a gente considera de base, porque são aqueles perfumes... Se você olhar os perfumes hoje em dia, a base dos perfumes, o que é que você encontra na base? Você encontra Patchouli, você encontra Cedro, você encontra Sândalo, você encontra Amba, que mais? Cachemir e tal. E o Molecule, todos os perfumes dessa linha Molecule, eles contêm essas moléculas. Tem o Molecule 1, que tem a molécula do Cedro, tem o 2, que é a molécula do Amba, tem o 3, que é a do Vetiver, tem do 4, que é do Sândalo, e o 5, que é do Cachemir. E aí, agora, eles estão lançando os M+. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que eu me enrolei demais pra falar. Enfim, usei esses dois. Porque não são aqueles perfumes que, sabe, chegam na frente de ninguém. Eles são muito intimistas, assim, só quem tá cheirando você que vai conseguir sentir o cheirinho deles. Aí, quando voltei pra casa, vi aquele banho ali maravilhoso. E o perfume que eu usei foi o Armani Code Satin. Esse eu soube que já tá descontinuado. Esse tem um cheiro bem parecido com o Armani Code tradicional, mas ele traz um cheiro que lembra chantilly. É como se tivesse pegado o Armani Code, que é um pouco mais amadeirado, e tivesse colocado chantilly aqui. Como se fizesse, sabe aquele café que você coloca aquela coisa do chantilly, assim, e aí o amarguinho do café ganha uma doçura por conta do chantilly. Pronto, é isso. Mas não tem café nele, não, tá? Eu só tô dizendo assim, porque o Armani Code, ele é mais amadeirado. E esse daqui, ele pegou essa coisa mais amadeirada do Armani Code e colocou um pouco mais de chantilly. E foi isso que eu usei na quinta. Na sexta, eu acordei às oito horas, segui com a minha rotina da manhã. A minha filha também acordou cedo, ficou lá na sala vendo os vídeos dela, quando do nada ela dá um grito. Mãe, tem um gato esquisito aqui em casa. Minha gente, entrou um gato que eu não sei de onde veio. O gato estava dormindo embaixo da cadeira da sala. Do nada, o gato se assustou, saiu correndo, pulando de janela. Foi aquela loucura. Como eu disse a vocês, né? Aqui em casa é assim. Morre um gato, aparece outro. Aí já apareceu esse agora. Ontem ele estava aí, de novo. Aí, vamos lá. De tarde, eu fiquei em casa, fazendo vários nadas. A minha ideia de recesso era exatamente essa. De noite, uma amiga de Gabi veio pra cá e a gente pediu sushi. Ficou conversando até altas horas. Elas fizeram a palha italiana, tal, não sei o que. Foi massa. E pronto. E eu comecei a sexta-feira usando o Burberry Brit, ou de toilette. Fazia um tempão que eu não usava ele. Ai, gente, que perfume bom. Que delícia. É também uma das baunilhas mais gostosas que eu sinto em perfumes. Não bate o manifesto. Mas é uma das baunilhas mais gostosas. Porque traz um cheiro que é, ao mesmo tempo, refrescante, ao mesmo tempo sensual, ao mesmo tempo quente. Ele é uma delícia. É uma delícia. E tem uma fixação muito, muito, muito boa. Uma projeção, deixa rastro. Ele é incrível. À tarde, o perfume que eu usei foi um que eu queria matar a saudade. Eu tava com muita saudade dele. Que foi o Miss Dior de 2012. Ai, gente, como é bom esse perfume. Tava toda saudade desse cheiro. Aí eu disse, quer saber? Minha gente, por quê? Mudaram a fórmula. Eu não entendo. Uma das melhores fórmulas era essa e a de 2005. Com a pipoca caramelizada. Eu não entendo por que mudaram. Enfim. Tava com saudade e resolvi usar ele. E à noite, quando o Fernanda veio pra cá, que as meninas ficaram lá conversando. Pra não ter que usar ele de novo, eu usei o Miss Dior da In The Box. Que é praticamente a mesma coisa. É igual. É muito parecido, gente. Então, pra quem tá órfão de Miss Dior 2012. Aqui, ó. O Mr. Noir. Esse daqui, ele é maravilhoso. É aquele quebra galho incrível. Pra aqueles momentos em que você tá sentindo muita falta daquele cheirinho. Ele é perfeito. Muito bom. E fixa horrores, viu? Fixou bem. Aí, sábado, gravei dois vídeos. Os que já vão ao ar amanhã e terça. Acordei primeiro. Eu acordei às 3h20 da manhã. Perdi o sono. Aí, quando deu umas 4h30 da manhã, eu levantei. Lavei vasilha das gatas e tal. Fiz café. Aí, minha mãe e Gabi e a Thay acordaram também. Porque ouviram barulho. Não sei o que foi que houve. Depois, elas foram dormir. Eu dei uma cochilada também. De umas 5h30 até mais ou menos umas 9h30. De tarde, eu gravei os dois primeiros vídeos da semana. E, de noite, as meninas foram pra casa da Thay. E foi isso que aconteceu. Eu comecei o sábado usando o Lady Emblem L'eau. Da Mont Blanc. Esse perfume é bem fresco. Bem gostoso. Bem cara de verão. Super refrescante, sabe? Tem um cheirinho de frutas. Assim, e flores limpas. Ai, ele é muito gostoso. Ele tem uma abertura até um pouco mais cítrica. E até um pouco aquática também. E aí, depois ele evolui pra um cheirinho mais floral atalcado. Eu sinto como se tivesse, assim, uma coisinha um pouquinho atalcada. E o fundinho dele, assim, mais amadeiradozinho. Ele é uma delícia pra usar no verão, gente. Muito bom. Aí, à tarde, o perfume que eu usei foi o Maria. Porque eu tava gravando o vídeo que vai ao ar amanhã. E eu tava falando dele. E aí, me deu vontade de usar ele. Ele é inspirado no Burberry Breed Rhythm. Que é aquele perfume que muita gente não dá nada. Mas que é um perfume extremamente sensual. Deixa os caras completamente doidos. Fala por experiência própria. Então, esse daqui, ele vai ao ar amanhã. Um vídeo falando dele. E, à noite, o perfume que eu usei foi o Persona. Que é o da Tera Cosméticos. Que tem um cheirinho muito parecido com o Chuan Chuan Vip Rosé. Nossa, muito bom. Muito gostoso. E pra quem ama o Chuan Chuan Vip Rosé, esse aqui é um prato cheio. O problema é que eu tô achando que ele tá vazando. Esse daqui, ele não pode ficar deitado. Porque se ele ficar deitado, eu noto que ele tá vazando um pouquinho. Deve ter tido algum problema aqui nessa parte do rosqueamento dele. Não sei. Mas, incrível. Eu só botei ele deitado aqui agora na minha cama. Mas ele geralmente tá em pé, né? E é delicioso. Delicioso. Gabi tem usado ele bastante também pra trabalhar. O que ela usa mais, na verdade, é o Fatale, né? Que é o inspirado no Chuan Chuan Sexy. Mas esse daqui ela usa também. Mas é delicioso. Enfim, deixa eu ver. E hoje, acordei umas 10 horas da manhã. Tomei café, comei meu banho. Botei umas asinhas de frango pra assar pro almoço. Já arrumei o deco. E agora, o perfume que eu estou usando é o DKNY Be Delicious Fresh Blossom. Esse, pra mim, é um dos melhores. Ai, gente, que delícia esse perfume. É um perfume que me remete a cheiro de férias. Sabe? Verão. Dia ensolarado. Roupa fresca. Céu azul. Sorrisos. Sei lá. Praia. Sorvete. Tudo que tem de gostoso, de refresquinho, de verão, de alegria, de tudo isso. Esse perfume me remete. E é esse perfume que eu estou usando agora. Daqui a pouco eu vou almoçar. Esse vídeo só vai ao ar à tarde. E é isso, gente. Esses foram os meus usados da semana. Foi muita coisa que eu usei essa semana, inclusive. Eita, já ia botar deitado de novo o perfume. Não vou botar não. E essa foi a minha semana. A partir de amanhã, durante essa semana toda, a gente vai ter vídeo todos os dias. Possivelmente lá pras 18h30. Eu acho que é mais ou menos essa hora que eu vou liberar os vídeos durante essa semana. Então, temos um compromisso marcado às 18h30 todos os dias dessa semana. Menos no sábado e no domingo. Porque no sábado, geralmente, eu solto o vídeo antes de meio-dia. E no domingo, geralmente, é depois do almoço. Então, temos esses compromissos. Eu espero que vocês tenham um domingo lindo, perfeito, abençoado. Uma semana incrível, com muita luz, muita paz e prosperidade. Essa semana que vem, dia 10, é aniversário de momis. Aniversário de mamãe. Vai fazer 79 anos. Mas aquela cabeça ultra mega power jovem. E já tem vídeo aqui no canal com ela. Inclusive, vocês adoraram. Então, dia 11, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer minhas unhas. Não sei que cor eu boto. Minha gente, eu tô na dúvida. Se eu boto um preto. Se eu boto um vermelho. Se eu boto uma cor clara de novo. Ah, sei não. Daqui pra lá, vocês vão ver. Possivelmente lá. Mas pros vídeos do final da semana, vocês vão ver qual é a cor que vai estar a minha unha. E é isso, gente. De planejamento para essa semana que vem. Eu acho que pra sair, eu acho que só tem isso. Sair pra fazer as unhas. E não sei. Mas nos usados da semana que vem, vocês vão descobrir o que foi que aconteceu comigo. E tudo certo. Eu espero que eu esteja viva daqui pra lá. Com certeza estarei. Um beijo no coração de vocês. Vejo vocês amanhã. No primeiro vídeo dessa semana que vem. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.